Oração São Bartolomeu Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus eterno e Pai amoroso, você nos deu o glorioso apóstolo Bartolomeu como nosso amado santo padroeiro e poderoso advogado no céu. Oferecemos nossas orações, animado por um espírito de confiança que pela intercessão eficaz de São Bartolomeu, nós devemos merecer sua ajuda e proteção infalíveis e deve permanecer sempre leal e devotado à vontade divina todos os dias de nossa vida. Ensine-nos a estimar, proclamar e praticar a mensagem do Evangelho de Cristo, que São Bartolomeu pregou tão eloquentemente e finalmente selado com seu martírio heroico. Enquanto nos preparamos com devoção para sua festa solene por esta novena de orações, nós confiamos em elevar nossas mentes e corações a você. Não recuse, ó Senhor Deus, nossa humilde petição mas uniu ao do apóstolo Bartolomeu e da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, para que possamos obter a graça do verdadeiro arrependimento por nossos pecados, da assistência divina em nossas necessidades espirituais e temporais, e de constante fidelidade a todos os nossos deveres cristãos. Pedimos isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. São Bartolomeu, rogai por nós. Amém.